E 12 times europeus se juntaram para criar um novo campeonato de futebol, mas a Superliga nem nasceu e já está gerando muita polêmica. Você já imaginou uma Liga dos Campeões da Europa 112 dos principais clubes do velho continente? Isso pode acontecer já na próxima edição da competição. Clubes da Espanha, Inglaterra e Itália se juntaram para criar um novo campeonato para os gigantes europeus, a Superliga. Os 12 clubes anunciaram a criação da Liga ontem. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Inter de Milão, Milan e Juventus. Outros três times ainda vão compor o grupo de fundadores da competição. A ideia surgiu de uma insatisfação dos clubes com o formato da Liga dos Campeões. A Superliga seria composta pelos 15 fundadores, mas cinco clubes que se classificariam de acordo com o rendimento na última temporada. Mas não agradou a UEFA, que organiza a Liga dos Campeões, e nem a FIFA. A UEFA chegou a afirmar que todos os clubes e jogadores que participarem da Superliga podem ficar de fora de todas as competições organizadas pela instituição e também pela FIFA. Agora, torcedores dos clubes fundadores dividem opiniões sobre o novo torneio. Eu acho que isso não é correto. É tudo sobre dinheiro. Tudo sobre os grandes times. Não acho que a Superliga seja uma ideia ruim. É verdade que vai beneficiar apenas os grandes clubes, mas pensando nos diferentes tipos de Liga, não acho uma ideia ruim. Nós devemos estudar as condições da Superliga com cuidado. Mas se os principais times forem levar vantagem, então não será certo. E para quem pensa que futebol e política não se misturam, até o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se manifestou. Nós vamos fazer de tudo para garantir que isso não vá para frente. Não acho uma boa ideia para os torcedores e nem para os clubes. Neste momento, o futuro do futebol europeu é incerto. Mas uma coisa é certeza, a Superliga ainda vai gerar muita discussão.